E as escolas municipais e CEMEIs de Goiânia estão passando por sanitização. O trabalho é feito na tentativa de diminuir o risco de contágios da Covid. Tem acontecido muito de professores, principalmente em CEMEIs, que ficam ali lidando muito de perto com as crianças. Quando um apresenta um caso de Covid, rapidamente outras pessoas são contaminadas. Vamos saber aqui da Débora Quixabeira. Muito bom dia para você. A Débora é superintendente de gestão e inovação da Secretaria de Educação de Goiânia. Como é que andam esses casos de doença ali entre alunos e funcionários? Algumas unidades, inclusive, tiveram que suspender tudo, né, Bruna? Nós, na Secretaria de Educação, estabelecemos, a partir das orientações da Secretaria de Saúde, do COE, que nós faríamos um rígido atendimento aos protocolos de biossegurança que foram designados para nós. Entre eles está também a sanitização dos espaços, a sanitização das entidades. Então, à medida que surgem aí casos de Covid, tanto nas crianças quanto nos servidores, nós fazemos, na sequência, a sanitização das instituições. Há casos, sim, que precisam ser suspensos, de acordo com o bioprotocolo, às turmas. Às vezes, suspensos até o funcionamento da própria instituição. No CEMEIS é mais difícil, né, porque lidar ali, é o que eu dizia, lidar com as crianças muito de perto, acaba fazendo com que o vírus se espalhe rapidamente. Tem muitos CEMEIS fechados? Não, hoje nós temos quase que 90% das instituições funcionando normalmente, tanto escolas quanto CEMEIS. Mas nós temos algumas turmas sem funcionamento, porque, de acordo com o bioprotocolo, se houver duas crianças ou dois servidores dentro daquela turma que tenham testado positivo, imediatamente nós suspendemos as atividades naquela sala, naquela turma. E os cuidados são tomados todos, né, mesmo com criancinhas pequenas, parece que eles já nasceram no meio dessa pandemia, já entenderam a importância de usar máscara, de lavar as mãos, mas tem que estar sempre reforçando também, principalmente com os pequenininhos. Sim, nós pedimos a orientação para as famílias, inclusive, é que se houver a criança com algum sintoma que não traga para o CEMEIS, não traga para a escola, mas dentro das nossas instituições, os protocolos têm sido seguidos, tem medição de temperatura na porta da instituição, tem o tapete sanitizante, o álcool gel nas dependências das escolas. Então, nós temos feito, junto com as nossas diretoras, com nossos diretores e servidores, um esforço conjunto para que as instituições possam, sim, funcionar, mas funcionar com segurança. Ô, Débora, o que acontece, por exemplo, quando a aula em uma turma dessa é suspensa? Por quanto tempo fica suspensa? Fica suspensa por sete dias. Se dentro dessa turma houver duas ou mais crianças ou servidor que tiver testado positivo, nós suspendemos por sete dias. Se dentro da instituição, 30% dos servidores estiver testado positivo também, aí a instituição toda é suspensa por sete dias. Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui. A gente agradece. Nós que agradecemos.